24 dias para a final em Guayaquil no Equador e a partir de agora a galera que mora em Guayaquil também já pode adquirir ingressos para a finalíssima da Libertadores. Quer saber todos os detalhes desta venda que agora já está aberta ao público em geral? Para quem quiser ir na verdade no jogo, partiu Guayaquil? Oi galera, tudo bem por aí? Partiu Guayaquil, 29 de outubro, finalíssima da Libertadores e a gente está aqui para contar todas as informações dessa decisão para vocês. E detalhe é o seguinte, viu? Desde esta terça-feira à noite, finalzinho do dia, a Comebol finalmente abriu a venda em geral de ingressos para todo mundo que quer ir à decisão, porque até então a venda era exclusiva para quem mora em Guayaquil, para quem mora no Equador, na verdade, e também para torcedores de Atlético e Coritiba. Agora, quem quiser ir na decisão já pode adquirir os ingressos, vocês estão vendo aí esse mapinha, é o ingresso do setor 3, né? Que na verdade é uma categoria 3 que a Comebol ela estipula para quem quiser ir ao jogo. É um precinho um pouco mais alto do que o valor da torcida do Atlético e do Flamengo, que é de 142 dólares. Esse ingresso, até por se tratar da região lateral do estádio, é no valor de 245 dólares e quem quiser pode comprar. Além da venda desses ingressos ainda, obviamente, terá uma venda específica de camarotes, de ingressos VIP, daquela área um pouco mais específica no estádio. E a venda para os torcedores do Atlético e do Flamengo ainda continua, uma venda relativamente baixa até o momento, mas a Comebol tem a expectativa de que nos próximos dias essas vendas aumentem. Estádio Isidro Romero Carbo, capacidade para 57 mil torcedores é o palco dessa decisão entre Flamengo e Atlético. Atlético e Flamengo, 29 de outubro, 3 da tarde em Guayaquil, no Equador, 5 da tarde horário de Brasília. São duas horinhas de fuso horário e claro que a gente vai estar lá para acompanhar todos os detalhes dessa decisão junto com a KTO. Acessa lá, KTO.com, tem cupom Monique Vilela, 20% de desconto para vocês e odds especiais da final da Libertadores em breve. Luciano Santos, corretor de imóveis de Itapema, Balneário e Camboriú, junto com a gente nessa caminhada. E aí, escroque, madeira e decoração. E aí, partiu Guayaquil, essa galera vai comigo, todo mundo vai comigo. Vocês vão comigo porque eu vou trazer todas as informações do furacão nessa decisão que vale o título da Libertadores. Tchau!